Eu sou daqueles que defendem com bastante ênfase que se dê mesada para a criança, ou semanada, dezenada, dezenada, para que a criança aprenda a administrar o próprio dinheiro, para que ela possa fazer planos de juntar, eu quero juntar o dinheiro de tudo, outras mesadas, para que ela possa aprender que quando ela gasta tudo muito rápido, ela fica sem. Então, ela aprender a conviver com limites financeiros é muito positivo, porque ela vai se acostumar com isso para quando chegar à vida adulta. Não existe como você usar uma fórmula para isso. O que os pais precisam fazer é observar a rotina dos filhos, né? Então começa, tá com dúvida se eu vou dar 10 reais por semana ou 15, começa com 10, porque a escassez ensina mais do que a abundância, mas tem que observar os filhos. Se bem que aquele valor está adequado, bem utilizado, e a família comporta aquele valor sabido, pode aguentar um pouquinho, né? Mas não tem nada melhor do que conhecer a rotina do filho para fazer essa calibragem adequada.